Olá pessoal, tudo bom? Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no quarto do Arthur, que é o meu bebezinho, mostrando algumas dicas de como decorar o quarto gastando pouco. Faltou a organização das roupinhas, a cômoda e o quarto também. Então hoje o vídeo vai ser focado na organização dos itens do bebê. Se você tem um bebezinho na sua casa e não sabe como organizar e aproveitar melhor os espaços do quarto, preste atenção nesse vídeo que tem dicas bem bacanas. Vem comigo! Pessoal, então aqui no quarto do Arthur eu fiz uma reforma esses tempos, aqui era um quarto de brinquedo. Eu fiz um vídeo sobre esse quarto, dá uma olhada aqui no canal. O armário tem quatro portas, duas portas são de madeira MDF branca e as duas portas do meio de espelho. Eu gosto de espelhos porque ele amplia o ambiente e eu acho que ele deixa o ambiente moderno também. Eu abri as portas de espelho, que são as portas que ficam no meio, e aqui eu tenho, vou dar até uma geral aqui para vocês verem, o armário aberto com as roupinhas do Arthur. Em cima eu guardo uma caixa de papelão, outra caixa de tecido, que eu guardo as roupinhas maiores, as roupinhas que ele vai usar depois. Aqui tem nichos, esses nichos de madeira. Esse lado aqui, olha, esse lado esquerdo, ficam as roupinhas que ele está usando no momento, que seria de zero a três meses, e ao lado de três a seis meses. As demais, então fica guardado aqui, como eu tinha falado para vocês. Aqui do lado tem a parte do cabideiro, onde eu guardo os macacões e gavetas. Para organizar as roupinhas, eu separei todas por categoria, Então eu separo assim, a primeira prateleira fica uns bórezinhos de manga curta, a prateleira de baixo fica uns bórezinhos de manga comprida, aqui de baixo, calças. Então eu sempre divido blusinha das calças, porque fica mais fácil depois de encontrar. Eu sempre deixo ao meu alcance as roupinhas que eu uso com frequência, as roupinhas que eu menos uso, eu deixo na parte de cima. Uma dica aí, se você tem um armário, se você organiza as roupinhas no armário, deixe sempre as roupas que você usa com frequência ao seu alcance. Essa organização você pode fazer dentro da cômoda, se você não tiver um armário. Mas na cômoda, você pode organizar dessa forma também. Então separe o que é de manga curta, o que é de manga comprida, o que é calça, então fica muito mais prático de você achar o que precisa. Para deixar harmônico, para deixar organizadinho e bonito, as roupas foram dobradas do mesmo tamanho. Para quem tem dificuldades, ou para quem quiser aproveitar mais espaços, eu fiz um vídeo faz bastante tempo aqui no canal, como dobrar roupinhas de bebê. Do lado dos nichos, eu tenho então essa parte de cabideiro, onde eu deixo os macacõezinhos, casaquinhos, organizados em cabides de acrílico. Aqui embaixo fica uma caixa bem lindinha que eu ganhei da Cosa. Ela é uma caixa de jornal, foi pintada, é uma caixa super sustentável. E dentro eu deixo alguns cabides extras. E agora eu vou mostrar um pouco das gavetas para vocês. Essas gavetas que eu pedi para o marceneiro fazer, com a frente transparente. Aqui é um acrílico, eu acho que fica bem fácil a visualização, fica bem bonito também. Nessa primeira gaveta, eu organizo as meias, então elas ficam sempre organizadas nessa coméia organizadora de gaveta, que é um produto organizador assim, que super funciona e eu adoro. Aqui eu tenho algumas pantufinhas bem fofas, então fica tudo aqui nessa primeira gaveta. Na segunda gaveta, eu guardo os gorrinhos, toquinhas. E na terceira gaveta, é uma gaveta que logo, logo vai ficar bem vazia, aqui eu guardo as roupinhas que não servem mais. Então aqui ela já está cheia, eu vou colocar numa sacola e vou doar. Nessa outra porta, tem mais um cabideiro, onde eu deixo os macacões maiores, de 3 a 6 meses. Então daqui a pouco ele já está usando esses macacões. Eu guardo da mesma forma, começo com casaquinhos, depois macacões. Aqui embaixo, uma cestinha bem fofa, onde eu organizo os sapatinhos. E aqui, olha, aqui tem essas prateleiras com corrediças, que vai ser a parte dos sapatos, quando ele ficar maiorzinho. Do outro lado, eu guardo as mantinhas, todas dobradas do mesmo tamanho. Lá na parte de cima, ficam os pacotes de fralda fechados. As fraldas abertas eu deixo na cômoda, eu vou mostrar pra vocês também. Embaixo ficam toalhas. Se você dobrar do mesmo tamanho e seguir até uma ordem de cor, fica super organizado e lindo. Então, ao lado do armário, tem a poltrona de amamentação, que é uma poltrona, assim, que eu acho que é bem bacana ter num quarto de bebê. Eu passo um bom tempo aqui com o Arthur, eu acho que é um momento bem gostoso. Então, tem que ser uma poltrona bem confortável. Então, se você está montando o quartinho do seu bebê, fica a dica aí de uma poltrona bem confortável pro seu bebê e pra você. Ao lado da poltrona tem a cômoda. Então, a cômoda, nesse caso, ela serve como um trocador. Eu acho que quebra um galhão trocar o bebê em cima da cômoda. Então, eu mandei fazer ela um pouco mais larga pra usar por um bom tempo. E em cima da cômoda, gente, eu deixo essa bandeja. Então, essa bandeja, eu comprei uma bandeja bem simples na Tokstok, ela era toda branca, de madeira. E o que que eu fiz? Eu forrei o fundo com tecido e aqui eu coloquei um vidro por cima pra facilitar a limpeza e pra deixar a bandeja mais bonita. Então, aqui na cômoda eu deixo só os itens que eu uso pra troca de fralda ou os itens que eu uso com frequência. Então, aqui nesse robozinho fica o álcool gel, algodão nessa caneca, um porta-cotonete, garrafa térmica que me ajudou bastante no começo pra fazer a troca da fralda, esse abajur super fofinho aqui que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Vou acender a luz aqui pra vocês verem. Olha que amor! Primeira gaveta. Eu deixo os itens que eu uso com frequência, ou seja, pra troca de fralda. Então, eu conto com a ajuda dessas cestas, essas cestas eu já postei no blog, já fiz vídeo delas pra vocês conhecerem, é uma cesta da COS, ela é de plástico, eu adoro. E dentro delas eu vou organizar lencinho, pomada, fralda, a fralda abertinha eu deixo de pezinho, então facilita muito na hora da troca da fralda. Então, essas cestinhas elas vão servir como organizadores de gaveta. Ao lado tem uma caixinha, essa caixinha é uma caixinha de papelão, aquelas caixinhas de presente. Eu revesti o fundo dela com tecido adesivo e eu guardo aqueles paninhos de boca. Ao lado ficam algumas fraldas e aqui os lencinhos umedecidos em estoque. O fundo da gaveta eu forrei com papel contate amarelo. Então, olha só como fica prático achar o que eu preciso num piscar de olhos. Já na segunda gaveta eu tenho vários produtos organizadores, esses produtos organizadores são da COS, que eu ganhei, muito bacana colocar na gaveta, dá pra organizar muita coisa nesses organizadores. Então, desse lado eu guardo shampoo, sabonete, um kit, aqueles kits de unha, babador. Eu deixo aqui também esse organizador pra organizar chupetas, que ficam nesse potinho de acrílico. Esses protetores. Aqui tem mais uma caixa com tampa. Aqui eu guardo alguns estoques de algodão, cotonete, sabonete, tudo fechadinho. Aqui fica uma cestinha, uma cestinha da COS, também pequenininha, onde eu guardo os remédios que ele toma. Então, eu já deixo aqui, não deixo no banheiro, que não é indicado organizar e guardar remédios no banheiro, por causa da temperatura. Oscila demais a temperatura, o remédio pode perder eficácia. Ao lado eu deixo essas bolsinhas, como se fossem aquelas bolsinhas de água, mas essa aqui é uma bolsinha de sementinha, que eu uso também. E no fundo eu forrei com tecido, com tecido de algodão. Então, eu passei cola branca e colei. Na terceira gaveta eu guardo jogos do berço, jogos de lençol, não tem muito mais coisa. E na última, na última gaveta, eu guardo alguns acessórios do carrinho. Então, se você tem uma cômoda na sua casa e não tem armário, deixa eu dar uma sugestão bem bacana de organização. Então, na primeira gaveta, faça que nem eu. Então, organize os itens para troca de fralda. Provavelmente você vai trocar na cômoda, então deixa só os itens que você usa para troca de fralda, paninho de boco, fica bem organizado. Na segunda gaveta, você pode organizar as roupinhas. Faz aquele jeitinho que eu mostrei para vocês. Calça com calça, camisetinha com camisetinha, body com body, fica bem organizado. E na última gaveta, você pode guardar toalha, lençol ou o que você quiser. Então, dessa forma que eu falei para vocês, fica bem organizado. Ao lado da cômoda, eu deixo sempre essa cesta para roupa suja, facilita. Depois eu só pego a cesta e levo até a lavanderia. E eu vou mostrar para vocês o dono do quarto, que ele está falando aqui. Que é o meu pequeno Arthur. Enquanto eu filmo, ele está aqui, quietinho. Esse aqui é o meu pequeno Arthur. E por último, gancho. Então, se você tem pouco espaço no quarto, é só instalar um gancho. E nesse gancho, você pode pendurar uma sacola super bonita. Você pode organizar coisas dentro dessa sacola. O gancho ajuda também na organização do quarto. Você pode até pendurar a bolsa do bebê no gancho. Isso facilita também na hora de você sair de casa. Aqui eu deixo alguns enfeitinhos. O macacão super fofo. Esse daqui, que eu já tinha até mostrado no outro vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveita para seguir o canal, porque vão ter vários outros vídeos aqui na minha casa. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo.